Música Aqui era onde o João Lisandro morava. O João Lisandro é o filho do proprietário da Alvino. Ele, aqui quando nós chegávamos com os portos, ela entrava aqui, ficava na garagem, e por volta de 22, 23 horas, que era a hora que a gente ia ver os portos. Nos anos 80, quando já estava chegando a abertura, o SNI, as Forças Armadas em geral, resolveram fazer uma limpeza, queima de arquivo, de pessoas que eles achavam que causaria risco depois da abertura. Ou por dificuldades de conduta, ou por vários motivos. E o Odilon, o Tenente Odilon, que operou comigo em várias coisas lá no Espírito Santo, levado pelo coronel Perdigão, eu recebi ordem de executá-lo. Ele não ia ser executado aqui, ia ser executado no Rio. Mas havia uma suspeita que ele tinha participado do assassinato de uma companheira minha, e da irmã. E a gente estava meio indiferente, né? Quando o Nascaramba gostava muito de... tipo um frango a molho pardo, aí o Vavá, que está vivo, falou, arrumou a cozinheira aqui, arrumou coisas para poder fazer um frango para ele aqui, molho pardo. Aí ele estava sentado. Eu fui aqui, tem uma sala aqui, e tem um beco que vai assim lá para a cozinha. Eu fui lá olhar a comida lá dos fundos, lá da cozinha. Quando eu voltei, o Odilon estava sentado na poltrona. Eu passei, fiquei de frente para ele. Aí ele virou para mim e falou assim, Guerra, Você está diferente comigo? Com algum problema? Aí eu falei, Não. Ele falou, Você está achando que é por causa daquela Vavá? Eu ia falar, Vagabunda. Aí quando ele falou Vavá, eu meti a mão. Ele meteu também, só que eu atirei primeiro. Aí eu dei um tiro de 38, pegou no meio da testa dele. Ele não levantou ainda, tentando acabar de sacar, eu fui para trás e deu na nuca dele, e o sangue esguichou lá em cima, que é a pressão, o sangue subiu. Ele caiu, a poltrona ali, teve que jogar fora, que ele estava sentado, que tinha cheio de sangue. Enrolamos ele no tapete, que estava ali, dentro da sala. Quando, no horário de costume, depois de 22 horas, ele foi assinarado ali. E eu chamo a atenção para isso aí, porque o pessoal fala, Ah, mas nós não vimos acontecer as coisas, porque ninguém se mentir. Foi dois tis de 38, sem altura, não é, ninguém se mexeu. Ficamos ali, o sofá nós queimamos aqui mesmo, entendeu? O papacá cheio de sangue, foi queimado aqui dentro. Você vê, o vizinho aqui, que é o bolão, falou que não ouviu. O velho novo, dois tis de 38. Fimaram aqui mesmo, o sofá que o senhor fala, aqui no terreno da casa? No quintal aqui, o sofá foi queimado aqui. Entendeu? E o corpo nós levamos, nos celeramos ali. Quem estava com o senhor, que ajudou a levar ele? Estava o Vavá, estava o João, que está falecido, e estava o Cabo Fovorelli, que está vivo. Então, é importante também, o João, ele não estava ausente, ele estava na casa? Estava presente, estava presente. Inclusive, na hora, o Vavá, estava preocupado, que ele estava tentando sacar, falando, tira nele, tira nele, aí eu dei mais outro tiro, se não me tira. Mas, Claudio, isso já estava acertado, já estava marcado fazer o... Mas não ia ser aqui. Ah, tá. Não ia ser aqui. O que elevou a temperatura, foi a discussão, em torno desse caso paralelo, do caso paralelo. Não ia ser aqui. Ia ser no Rio, talvez não fosse eu, exatamente.